bom olá pessoal bem-vindo eu sou o dan robinson manager deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vai ensinar você a farmar essa marreta do lobo aqui né e olha a gente valia umas platina e vai dar uma olhadinha conta custando eu vou deixar pra vocês aqui ó o link dos dois dois sites tá bom seguinte vou dar uma olhadinha aqui ó hoje é tá custando aqui rapaz isso é isso que quebra o jogo né tá 240 platina aí um cabrinha colocou 219 colocou 200 platina não vale a pena deixa os caras vender deixa esses dois vender aqui aí você vende por 239 tá vendo porque não vale a pena bom essa arma é composta de quatro partes tá você tem aqui o bp dela certo uma lâmina um motor e um cabo qual que é a chance a chance dela ó de quase quatro por cento de um motor de vinho o bp e 13 de vim a lâmina e o cabo tá eu vou deixar pra você que os dois sites tá o tanto do valor para comercializar comprar e vender ou para você ver aqui também aonde que dropa tal mas é na juve show de bola então vou vir trocar o monitor e vou mostrar como que você vai estar farmando essa arminha seguinte deixa eu ver quantas partes eu peguei deixa eu ver um pouquinho inventário inventário acho que é como o lobo acho que eu peguei dele aqui ó vamos lá lobo lobo tá vendo aqui ó eu peguei 28 lâmina meu amigo 9 cabo dois motorzinho e nenhum bp só né só peguei um bp tá e eu tenho aqui ó dois três sinalizador como funcionar na missão você vai chamar tá você vai chamar chama três amigos e abre junto que você vai fazer o seguinte eu vou apertar esse aqui night wave cabeça ofrendas de crédito aqui para baixo tem aqui ó comprar o sinalizador eu vou trocar o sinalizador pelos pontos que eu tenho aqui eu tenho 105 105 ele custa 50 cada um tá vou comprar um só beleza eu tenho três sinalizadores então o que acontece eu poderia abrir ele durante três vezes só pode abrir uma vez uma missão qualquer missão a missão vai abrir relíquia e chama ele tá só que acontece que gente pega a missãozinha mais tranquilinha porque esse bicho que tem muita armadura não é fácil matar ele não tá então chama você mais três amigos cada um compra o sinalizador e abre um por vez só tá então você tem a chance de contar montando essa arminha aí pra você e vender para os créditos eu vou mostrar aqui uma vídeozinho aqui ó rapidinho eu tô com uma nix aqui vou passar bem rápido a gente bem rápido tô eu vou vou apelar tô com uma nix imortal aonde o mod da nix me deixa além de imortal posso me posso andar sou de bola e com isso eu vou estar também usando a nossa ogres eu vou rapaz vou para meter bala tá né tá com horrível é só para vocês verem só tá com corrosivo tenho aqui também uma sai cron não vai ser muito eficiente lá não não vai ser muito eficiente não beleza aqui seria mais eficiente o que chucar aqui uma arminha pode ser isso aqui ó pode ser isso aqui ó macarius beleza macarius de fogo mas eu vou usar aqui a marritinha dele tá tá nossa marritinha dele aqui ó rapaz faz tempo que eu sabia dizer viu tá dando pesado tá olha tá bom e ela é uma ótima para ataque pesado gente o tá bom sim vem aqui viu chaciclítica corpo a corpo e ataque pesado vale uma platina tá bom e o importante que eu vou estar usando nossa nix lá para tentar tirar armadura dele não lembro se a nix tira armadura dele tá gente mas se tirar tá vendo aqui eu vou usar o 2 ó redução de defesa 100% tá vou tentar jogar isso aqui nele show aí o mais importante gente você vai ter que colocar o sinalizador aqui no consumíveis também não quer ver ó ó tá vendo aqui depois no consumíveis show só abre um na missão tá então chamam seus amigos aí bom vou chamar aqui como não tem ninguém agora tô gravando vídeo então vou fazer a felicidade de três pessoas vão lá vou deixar aqui defesa não resgate resgate tá vou pôr uma relíquia qualquer aqui e bora tá eu vou sinalizar para eles que vai que vou colocar o ponto lá do wolf são pessoas aleatórias a gente o que eu tô fazendo aqui com pessoas aleatórias e e vou colocar aqui ó vou colocar o que e vou chamar o lobo e vou chamar o lobo ó joguinho já ouửa foi juntinho eu joguei o que no chão e vou tiram o lobo teve oh vai aparecer logo aqui ó éآ Ah Imortal, cadê ele? Joga o 2 Não funciona não rapaz Não funciona não Vai ser na porrada mesmo Rapaz Rapaz tem muita armadura viu Vamos lá, vou usar Nossa Ogres nele Ó já tirou armadura Vou usar o 2 aqui ó Vamos ver Rapaz o bicho é bravo viu Tem a chance de não vir nada tá gente Acontece Me puxou Vou gastar tudo em minha muniçãozinha aqui ó E vou usar a sua própria arma Vamo lá, vou dar porrada em você Vai ser na porrada de dano O bicho tem armadura né O bicho tem armadura né O bicho é bravo rapaz Vem com os amigos entendeu Cada um compra um sinalizador ou não Só pode abrir um com missão Vem aqui, sem chance de não vir nada né Vamo ver se vai vir ai Ai rapaz Só veio só o... Não veio nada Vai ser pressa Só que veio aqui Nada Só veio... Um mod É, acontece né Veio um modzinho velho da desgraça Bom... Bom gente Deixa o like no vídeo ai Tenta fazer com os seus amigos tá Você viu aqui que eu não consegui farmar Infelizmente Mas espero que vocês tenham boa sorte Antes de mais nada Antes de finalizar o vídeo gente É o seguinte Queria convidar vocês Para participar das nossas livezinhas tá Todos os dias... É de segunda a sexta né As vezes eu faço de sábado e domingo Nem sempre tá Mas de segunda a sexta Eu faço a live na Twitch Na Trove Na The Live Simultaneamente tá A partir das 16 horas Então eu espero você aqui Faço uma continha E venha postar nossas livezinha lá Precisa de um clã Alguma coisa Trocar ideia Alguma dúvida Só colocam nossas lives ai todos os dias De segunda a sexta A partir das 18 horas Beleza? Bom gente Então eu vou continuar aqui Você viu que não deu muita sorte né Então o que você faz? Chama os amigos Faz junto com eles aqui E quem sabe ai Você vai dar mais sorte que eu Porque realmente não deu sorte Falou gente Deixa o like no vídeo E até mais Tchau Eu não dei sorte mas Quem sabe na próxima Valeu gente Tchau